Mais um bom jogador, né? Bom jogador Eita menino, véi Se passou ela cai, né? Passou por sete Passou por sete Olha, ele foi no onze Ele queria matar essa bola Oxi, Maria, Pedro O fã começou Já quer acabar, Pedro É o Edmarzão Tomou uma pinga, Edmarzão Tomou uma pinguinha? É isso aí Uma cachaçinha pra esfriar mais o tempo Né, Genele? Às vezes Às vezes, né? Lá vai, Pedro Olha Tu queria bater ela do lado de lá Do lado de lá, hein, Pedro? E Pedro ainda tá riscoso esse jogo teu, Pedro Tá riscoso esse jogo teu As bolas dele tá boas Tá boas, tá boas E tem que tirar ela E comioco Isso, menino joga demais Primeira vez que ele tá no canal Lá vai Querendo se esconder Saiu Pode falar Eu tô te ouvindo Tá ouvindo, meu Tá com medo? Não, tá falando aí Eu tô com medo Eita, menino, velho Cadê teu chão? Cadê teu chão? Acabou, Pedro Acabou, Pedro Acabou, Pedro Esse menino Esse menino não é de lá, não, Pedro Pedro Esse aí joga Passa a bola, passa Olha Qualquer bom que eles prenderam Qualquer bom que eles prenderam Eu tô no gol Tá mesmo? Tô Sim É rápido no atrás Deixa eu ver o Henrique Ele vai matar essa bola aí Como não? Daquele jeito, vai Tá Rodou 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 É, bom Eu acho que acabou Foi o Henrique Acabou no Não Acabou não Se ele for no Ele não pega o outro Se ele for no Ele vai matar É, uma ele mata Sabe quanto o Brasil Deu na praça? E aí? Sabe quanto foi? O Brasil deu na praça? Não Perdiu Mas foi o que aí? Nos tênuts Não agora Uma, é, ficou É, 2x0 É 4x3 Perdi Perdeu o gol Perdi 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 É, o jogo que tá na mão Tô fechou, né O jogo que tá na mão Deu na minha Ai, meu Deus Pessoal, ainda fala que não sabe Essa bola é com paciência Essa bola é com paciência Essa bola é com paciência Não ia cair, não Não ia cair, não Não ia cair, não Não ia cair, não Mas na forcinha Você era só olhar Onde o sete tá E você agarra atrás Do, do Do O 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 Lá vai perdão de novo na bola, se perdo não pica a bola não. Agora é matar a bola. Perdão, foi mais uma vez o campeão de novo. É isso aí, Pedão. Pedão, dá um alô aí, Pedão. Pedão, dá um alô aí. Tu quer o campeão mesmo? É isso aí, meu amigo. Alô galera, um abraço.